Olá, internautas! Estamos de volta com o History Oficina, depois de um período de férias. Titãs são titãs, mas precisam descansar. E retomamos os nossos programas, agora terminando ainda a Antiguidade Oriental. Faltaram alguns povos, algumas civilizações e, como sempre, temos a pequena Titã Amanda de volta, embora ela goste mais de história do Brasil do que de história geral, de Antiguidade, né, pequena. E o Titã, que já é mais conhecido de vocês, e hoje nós temos um novo participante, não é isso? Aham, ele se chama Rodriguinho e ele sabe de tudo de história, né, Rodriguinho? E aí votem, que vocês falem que vocês querem ou não que o Rodriguinho fique. Que vocês quiserem, ele vai ficar permanente no nosso programa, como eu e a pequena Titã. Passa o microfone pra ele se apresentar. É, como ele já disse, meu nome é Rodrigo, sou do quinto ano. E vou participar desse History e também do próximo. Eu gosto muito de história, né? Gosta mesmo? Gosta bastante? Gosto. Então nós vamos ver. Bem legal participar. É, a Titã já quer te perguntar uma coisa, já que você gosta bastante de história. Então, Rodriguinho, já que você gosta tanto de história, qual é o significado de Mesopotâmia? Mesopotâmia significa terra entre rios. Isso, tem dois rios importantíssimos lá, né? Quais são, Titã? Os dois rios que banham aquela região lá da Mesopotâmia é o Tigre e o Eufrates, os dois rios. Isso, e como a gente tem uma dependência muito grande das águas pro desenvolvimento das civilizações ali, parecido com o Egito, né? Só que o Egito dependia do Nilo. O caso que sem o Nilo no Egito, o Egito não seria nada. É, o Heródoto disse, né? Que o Egito era um presente do Nilo. Então a Mesopotâmia era um presente do Tigre e do Eufrates. E os primeiros povos a se desenvolverem, a se fixarem naquela região, foram os sumérios, que são os responsáveis pela base da cultura de todos os outros povos que se fixaram ali. Porque era uma região de passagem, é diferente do Egito, né? Que nós não tivemos tantos povos lutando pela mesma região. E os sumérios tiveram um papel fundamental, por exemplo, no desenvolvimento da escrita. Foi isso, Titã? Aham, o nome dessa escrita? Era cuneiforme. E por que que era cuneiforme? Porque ela era escrita em tabletes. É, tabletes de argila. Imagina um livro de 600 páginas, você já imaginou isso, Rodrigo? Um livro de 600 páginas em tabletes que pesavam meio quilo. Não era possível, né? E também, eles eram judiados pra aprender isso. Isso, tipo, uma criança escrevesse uma, entre aspas, redação errada, o professor aí dava com chicote nela. É que eram poucos os que se dedicavam à escrita, né? Aham, quase que era muito difícil. É, e a escrita tinha uma função burocrática, né? Não tinha livros gigantescos, nada disso. E também foi na Mesopotâmia que apareceu o primeiro código jurídico, né? Que a gente tem, um dos primeiros, pelo menos, que a gente tem notícia. E que é relativamente famoso, né? Como é que era o código? O código de Hammurabi, como o Célio me perguntou, eram, tipo, leis que queriam dizer olho por olho, dente por dente. Caso ele fizesse algo, ia ter uma consequência da mesma gravidade. Mas tem um grande desequilíbrio, podemos dizer assim, entre os donos, proprietários e pessoas livres e os escravos. O caso é que, caso um proprietário furasse o olho de um escravo, ele teria só que pagar o escravo do outro proprietário. E já que ele fosse um escravo e furasse do outro, ele teria seu olho furado. É, é o princípio do talião, né? Olho por olho, dente por dente. É um código que foi criado por, justamente, esses povos da região da Mesopotâmia dominarem vários territórios e acabarem precisando de uma legislação comum que mantivesse a ordem e um governo central. A gente tem escravos lá, assim como a gente tinha escravos no Egito, mas a base da produção agrícola é trabalho servil. E a gente sabe que tem uma diferença importante entre escravo e servo. O escravo é uma mercadoria, é uma propriedade. Eu compro, eu vendo o escravo. O servo, não. O servo, em troca da terra, da subsistência de si e da sua família, ele acaba trabalhando nessas terras que, no caso da Mesopotâmia, eram também estatais, assim como as do Egito. E aí, pequena Titã, não tem dúvida? Bom, eu tenho uma dúvida. É verdade que lá foram criados os primeiros exércitos organizados, né? É, organizados. Porque, assim, as primeiras tropas mais organizadas mesmo, com divisões e com soldados melhor treinados, sim, surgiram entre os assírios, que eram muito famosos pela sua crueldade. Então, tiveram um exército mais organizado que outros povos, conquistaram muitos territórios, mas eles eram extremamente cruéis, né, Rodriguinho? É. Entre as práticas deles, por exemplo, qual a gente pode contar? Eles arrancavam a pele dos inimigos derrotados. Uhum. E também faziam um empalamento, onde eles subiam em cima de uma colina e tinham uma lança no pé da colina. Eles subiam até o topo. Aí, eles jogavam o derrotado... Nessa lança. Na lança. Aí, quem seguisse fazer com que cortasse dos pés até a cabeça, era recombensado. Isso, era um torneio, né, que eles, como vitoriosos, mostravam o seu poder. Eles arrancavam, sim, como o Rodriguinho disse, a pele dos principais líderes derrotados e usavam essa pele como troféu. Usavam as mesmas técnicas para arrancar a pele dos humanos que se usavam naquela região para arrancar o couro de crocodilos, muito comuns, né, no Tigre e no Eufrates. E a religião deles? Quem que vai falar um pouquinho da religião deles? Bom. Felipe, vai falar? É, a religião dele, como outras, que a gente já falou, como o Egito, é antropozomórfica. Vocês já estão cansados de saber disso, quase que eu falo em quase toda a gravação. Mas eu vou repetir para quem ainda não ouviu. Antropozomórfico, quer dizer, metade do corpo homem, metade do corpo animal. Isso, e eles eram... Politeístas. Acreditavam em... Mais de um Deus. Exatamente. E tem recursos para ver se a pessoa era inocente ou era culpada diante de um julgamento. Como jogar a pessoa na região de maior correnteza, com mais profundidade, do Tigre e do Eufrates, amarrado. Se essa pessoa fosse realmente inocente, alguns povos mesopotâmicos considerariam que... Ah, ela não vai... Não vão... Os deuses não vão permitir que ela morra. Se ela morre pela correnteza de afogamento ou com os crocodilos, aí realmente ela seria culpada. E também tem um episódio que aparece sempre sobre a Torre de Babel que acontece naquela região. Os dois grandes impérios babilônicos são de lá. E, Rodriguinho, você lembra que foi a Torre? Sim. Diz de acordo com a Bíblia que eles queriam chegar até o céu para ver Deus. E por isso eles fizeram uma torre enorme. Isso aqui? Com isso Deus ficou furioso. E fez eles falarem em línguas diferentes. E aí eles fizeram uma enorme confusão e não conseguiram terminar de construir a torre. E aí surgiram os idiomas. A origem dos idiomas é um episódio que está narrado no Antigo Testamento dos Cristãos, nos livros sagrados dos hebreus que são monoteístas, mas que se passou naquela região. Que vai ser o próximo povo que a gente vai falar. Que é principalmente, para vocês saberem, os hebreus saem da Babilônia, né? E aí eles se formam a partir dali. E agora vamos falar como que termina a Mesopotâmia. No cativeiro da Babilônia, quando estavam os hebreus lá, veio o Império Persa e conquistaram eles. Foi essa a história que aconteceu. É, os persas é que dominam aquela região. Mas uma das sete maravilhas do mundo antigo também foi construída lá, não foi, Titã? Aham, o Jardim Suspensos. O Jardim Suspensos, que foi construído por um monarca que a nossa pequena Titã gosta do nome, o Nabucodonosor, que era filho do Nabu Polassar. Não vão precisar decorar isso, mas se aparecer em alguma, sei lá, pergunta de palavra cruzada... Vocês sabem. É, vocês já sabem que pelo menos tem a ver com o Mesopotâmia. Então, no próximo programa são os hebreus. O Rodriguinho ainda vai ficar com a gente no próximo? Ah, e aí depois desse próximo do Rodriguinho, que vocês quiserem ir permanente no nosso programa, vocês se inscrevam nos comentários que vocês querem. Tá bom? É, e quem tiver dúvida pode mandar um e-mail pra nós também, né? É imprensa, arroba, oficina do estudante, tudo junto ou separado, Pequeno? Oficina do estudante, tudo junto. Tudo junto. Ponto com ponto BR. Não é isso? Aham. Então... E aí também pode mandar sugestões. Sugestões. Apesar mais da antiguidade, o caso que a gente vai fazer sobre a ordem. Que nem a gente não fez do especial de Natal, porque a gente achou que já ia pular muito de antiguidade pra idade moderna. Então ia ficar muito confuso. Então a gente vai fazer na ordem e vai demorar um pouco mais pra gente chegar em Revolução Francesa e Napoleão Bonaparte. Isso, o Rodriguinho quer falar alguma coisa da Cromelor, não quer, Rodriguinho? Bom, então no próximo programa a gente fala sobre os hebreus e depois vocês apresentem sugestões. Então, pra estrear o Rodriguinho, ele vai falar tchau pra vocês. Tchau. 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 Tchau.